Fala gente, graça e paz, Thiago Neto aqui falando, estou passando aqui para convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a estar se inscrevendo, ah, e não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas notificações não esquece também de nos seguir no Instagram, Deus abençoe você, sua casa e a sua família, amém Aleluia Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar A cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como O Pai está Porque Ele vive Posso ter uma manhã O Pai está 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 Música Eu creio, eu creio que a minha vida Não tem nada, meu Jesus, que libertar Não tem nada, meu Jesus Não tem nada, meu Jesus Não tem nada, meu Jesus